Aí galera do youtube, meus amigos tudo bem? Aqui quem fala é o Fabrício, aí como é que tá o gavião, como é que ele tá crescendo, tá crescendo pra caramba, chorão, chorão grandão, meio magrelão, mas é o jeitão dele mesmo, tá crescendo o cachorrinho. Tô aqui no sítio, ó, o secador de café tá ligado ali, tava no serviço até agora, você olha pro céu, não sei se dá pra vocês verem, paragriders voando, agora já passou bastante, agora há pouco tinha fechado o céu aqui de paragrider, coisa linda. Tá tendo campeonato paragrider, pico do gavião em Andradas, Minas Gerais, e eles passam por aqui, já passou muitos, agora já tão bem longe, mas é muito legal. Tem alguns, não sei se vai dar pra vocês verem, bem longe ainda. Aqui em cima de mim tem três aqui. É que eu tava trabalhando, não teve como filmar antes, mas tinha muito no céu, nossa. Gavião, gavião, vem aqui, vem, vamo, vambora. Vem, gavião. Vamo, vamo. Vem. Gavião, vamo. Tá crescendo, hein, pessoal. Tá ficando bonito, hein. Tá prometendo. Valeu, galera. Amigos do canal, que estão se inscrevendo aí, curtindo nossos vídeos, visualizando. Um abração a todos. Continue com a gente, que vai ter muito mais por aí, valeu. Abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.